Oi, como você tá? Tudo bem? Hoje o vídeo é sobre cigarro eletrônico. Bem, pra quem não me conhece ainda, meu nome é Caio, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Não que tenha muito vídeo, então é bom, porque você não vai ter que ficar me olhando pra minha cara toda semana, ou não, você pode ficar vendo os mesmos vídeos até decorar o que eu falo, e a gente vai, tipo, um dia se encontrar na rua e você vai falar Lembra aquele dia que você falou Oi, tudo bem? E eu falei que sei. Não. Então, é o seguinte, esse vídeo é sobre cigarro eletrônico, que é esse aparelhinho aqui, na verdade. Muita gente tá falando, mas caralho, isso é um charuto, né, porque ele é enorme. Todo mundo tá acostumado a ver o cigarro eletrônico, muito quando ele começou a vir aqui pro Brasil, que ele era um pouquinho menor, ele parecia um cigarrinho mesmo, e ele tinha aquela pontinha com a luzinha, inclusive, que acendia. Mas eu vou te contar o grande segredo, aquele cigarro é uma bosta. Ele faz, teoricamente, a mesma coisa que esse aqui, que é um vaporizador um pouco mais completo, mas ele é ruim, ele não tem uma passagem de ar boa, e... Enfim, eu vou explicar um pouco dos tipos de cigarro eletrônico, mas eu vou abordar aqui mais as perguntas que as pessoas têm me feito em relação ao cigarro eletrônico. A primeira pergunta que me fazem muito é se ele realmente funciona, e se ele tira a vontade de fumar. Então, respondendo muito assim, sim, tira a vontade de fumar, e sim, ele funciona. A gente tem dois fatores muito importantes quando a gente tá falando de cigarro e vício em cigarro. O primeiro é o fator psicológico, e o segundo é o fator químico. O fator químico é, teoricamente, mais importante, porque quando você para de fumar, você fica com uma fissura, filha da puta, não pode falar palavrão, não sei, pode falar palavrão, né? Você fica com muita fissura, que é a vontade de fumar o cigarro, e é uma coisa meio que o corpo pede. Isso é o vício da nicotina. Muita gente, quando vai parar de fumar, recorre ao uso de patches de nicotina, que são aqueles adesivos, e aos chicletes de nicotina, ou pastilhas de nicotina, que você masca e ingere a nicotina pra ir diminuindo a fissura, aquela necessidade do corpo de ter a nicotina rolando dentro das suas veias. Então, quando você usa o cigarro eletrônico, além de ter o fator da nicotina, que tá presente aqui dentro do líquido, você também tem um bônus, que é a parte psicológica. Então, o hábito de fumar, que é aquela coisa ritualística, que você acender e fazer fumaça, e lá, lá, lá. Isso você consegue suprir os dois. Então, é diferente de quando você usa um adesivo, ou quando você masca um chiclete, porque não vai ficar aquela coisa de, tipo, ai, falta alguma coisa, falta alguma coisa. Então, o lado psicológico também é suprido, porque você tem a sensação de que você tá ainda com o seu velho amigo, o cigarro. Só que com as vantagens de quê? Então, essa é a pergunta número dois. Não faz mal? Comparado a um cigarro, não faz mal. É claro que o cigarro eletrônico ainda é muito novo, e existem N pesquisas rolando ainda, pra gente ter um laudo muito conclusivo, mas, a princípio, as pesquisas têm indicado que ele é uma ferramenta muito eficaz pra você combater o tabagismo. Não causa tantos problemas quanto o cigarro convencional. O cigarro convencional, ele tem 4.700 substâncias tóxicas, e eu nem sei dizer quais são todas essas substâncias, ninguém sabe. Mas aí você fica se perguntando, caralho, eu nem sabia que existia tanta substância assim no mundo. Se são 4.700 substâncias tóxicas, imagina o quanto de não tóxicas tem, e o quanto disso causa câncer, e o quanto não. Ele é composto basicamente por três elementos. Glicerina, que é usada em alimentação. A nicotina, que já que você pode usar num adesivo, num chiclete, então eu acho que não deve ter tanto problema assim. Alguma essência pra dar um sabor. E aí você escolhe o sabor que você quiser. Desde menta, morango, até chocolate, bolo, churros, e pão, e pipoca. Tá rolando e tem tudo isso de sabor. O que nos leva à terceira pergunta. O líquido é fácil de achar? Atualmente já tá bem mais fácil de achar, você não encontra ainda em qualquer loja por aí. No Brasil ainda a venda dele não é legalizada, então você tem que comprar num site meio suspeito. Mas na maioria dos sites você consegue ver crítica de usuário, reviews das essências e tudo mais, e você consegue acabar comprando. Isso eu acho que é uma coisa que em breve talvez o Brasil melhore. Se não, tipo, você pode importar também, que acaba saindo elas por elas. Você comprando direto no site, você mandando trazer de fora. Só tem que tomar cuidado, porque às vezes a avisa dá umas barradas em encomendas relacionadas a cigarro eletrônico no Brasil. E aí me perguntam, ah, mas é caro fumar o cigarro eletrônico? Olha, pra quem tá começando no cigarro eletrônico, sim, ele é caro. Porque você tem que comprar um bom vaporizador, um bom vapor, né, e você tem que comprar as essências. Mas assim, se você for fazer as contas no final, dá meio que elas por elas. Se você fumou uma cartela de cigarro que hoje, 8 reais, uma cartela em média, você vai colocar na ponta do lápis e você fumou, sei lá, não sei fazer conta, eu vou colocar a conta aqui. Então, você gasta um valor absurdo por mês de cigarro e, assim, você não tá tendo benefício nenhum. E outra, se você optou por parar de fumar, então esse é um investimento que você tá fazendo pra sua saúde. Qual é o investimento que você vai fazer? Ai, meu peito tá de fora. Há quanto tempo meu peito tá de fora? Caralho. Acho que cobriu. Pronto. Então, você tem que fazer essa conta, tipo, o que eu vou gastar em média com cigarro eletrônico é tanto e o que eu vou gastar com cigarro normal era, o que eu gastava com cigarro normal era tanto. Dá meio que elas por elas. Você vai ter o gasto do vaporizador, que aí você tem que escolher um bom vaporizador. Não adianta comprar essas porcariazinhas, tipo, que eles vêm no mercado livre, tipo, esse aqui é um ego CE, que aí depois você vai descobrindo que ele é falso. Não é uma coisa muito legal de se comprar. Esses que são menorzinhos, assim, que eles não têm uma passagem muito boa de ar, então tenta comprar o maior. Tem uns que eles vêm com uma caixinha aqui embaixo, depois eu vou fazer um outro vídeo só sobre outros tipos de vaporizador. Mas assim, só uma comparação, essa é a fumaça de quando você usa um menorzinho. Tem que fazer uma força do caralho pra puxar. Ele solta isso de fumaça. É bem complicado. Porém, o preço dele é um pouco mais acessível. Ele custa 80 reais. Pode ser que pra você que esteja num período em que você acabou de parar de fumar, seja uma boa opção, porque ele é barato. Pra você fazer um teste pra ver se quer ou não seguir, se funciona pra você ou não o cigarro eletrônico, ele é uma boa opção. Você vai obter a nicotina com mais facilidade, então às vezes você dá duas vaporizadas e já mata a sua vontade de fumar. E o sabor também, porque hoje em dia tem uma vasta gama de produtos que você pode colocar, e sabores que você pode colocar, né? Então você vai absorver isso melhor. Poderia ter puxado muito mais esse aparelho, mas assim, eu ia encher a sala de fumaça e você não ia conseguir me ver. E aí vamos pra pergunta número essa, que é o líquido. Você consegue recarregar o cigarro eletrônico ou não? Você tem que sempre comprar um novo. Os menorzinhos, aquele que eu falei no começo do vídeo, que parece um cigarro, ele tem uns cartuchos que você não consegue recarregar no aparelhinho mesmo. e como é a estrutura básica do cigarro eletrônico. Então ele é composto basicamente por três partes. A primeira é uma bateria, que é essa daqui, e ela tem vários formatos diferentes. E aqui na ponta dela você tem um atomizador, que ele tem um tecido de qualquer coisa, e eles têm amperagens diferentes e blá 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 blá, um monte de coisas técnicas que eu não sei falar. E você tem um tanque, que é isso aqui, onde você coloca o líquido. Deixa eu pegar o líquido pra você. Um minutinho, que aí é só você abrir, virar e colocar. E aí depois você fecha, busqueia. Esse, nesse modelo, dos outros modelos também é diferente, mas o conceito é o mesmo. Você tem um tanque, uma bateria, um atomizador. Ponto. Então você consegue recarregar isso com os líquidos, e é muito vantajoso. Outra pergunta que me fazem muito é, tem gosto de cigarro? Não tem gosto de cigarro. Porque o cigarro é fumaça, e isso aqui não tem gosto de fumaça. Por isso que ele tem tantas essências, pra você meio que entender que, tipo, você tá trocando de fato uma coisa que não tem gosto de cigarro. Tem uns que emulam de cigarro, mas assim, não é a mesma coisa, e eu acho que dificilmente alguém vai fazer um que chegue ao gosto de fato de um cigarro normal. Aonde compra o cigarro eletrônico? É uma pergunta que me fazem muito. Então você tem que comprar pela internet ou pedir pra alguém que tá indo pra fora e trazer pra você. No Brasil ele ainda não é legalizado, é uma pena, porque é uma coisa super bacana. Então você tem sites no Brasil que vendem, e você pode importar de fora. Mas aqui, não importar de fora, então cuidado, porque pode parar na Anvisa, ou acho, ou na Alphandie, ou alguma coisa assim. Pode parar assim o comendo. E por último, se vale a pena. Eu acho que assim, parar de fumar é uma escolha muito pessoal, e você tem que saber se vale a pena ou não, e você só vai descobrir isso testando. Pra mim, o adesivo de nicotina não funcionou, porque eu tinha muita coceira, eu colocava na pele e ele começava a coçar, e eu queria arrancar. E o chiclete de nicotina também não funcionou, porque ele me dava uma vontade, filha da puta, de morrer, porque ele começa a descer nicotina e você vai me lasgando, assim, é bizarro, é muito ruim. Quem já usou essas duas técnicas sabe que dá esse efeito mesmo, e você fica meio carente de alguma coisa no meio do seu dedo, então, de fazer a fumaça, do hábito de fumar. Então, eu acho que vale muito a pena. Mas é aquilo, testa, e vê se se adapta a sua necessidade. Eu não vou me esticar muito, e se você gostou, dá seu like, se inscreve no canal, e se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que no próximo vídeo também eu já abordo um pouco dessas questões, e se precisar, eu faço mais um vídeo, porque é uma coisa super legal. Eu já estou há cinco meses agora sem fumar cigarros, depois de 11 anos fumando, e estou muito feliz, e eu acho que essa felicidade deve ser para todo mundo. Então é isso, tchau! Você se inscreveu aqui embaixo? É de morango esse.